Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, hoje novidade para vocês, Vara Lock da Maruri, by Nelson Nakamura. O pessoal estava pedindo faz tempo aí, varinhas top, top, top para pescaria aí. Ultralight, isquinhas pequenininhas, vou mostrar para vocês. Bora aqui para a bancada, vocês vão gostar demais desse material que chegou aqui no Espaço Pesca. Lembrando pessoal, aí está o link desse material aqui na descrição do vídeo. Bora aqui para a bancada, eu vou mostrar um detalhe para vocês. Bora lá! Então pessoal, o pessoal pediu bastante, não é um material tão fácil de achar, tá? Olha só, primeiro eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ambas todas elas são 5.8 de tamanho, tá? Só que elas são fáceis, fáceis para transportar, porque ela vem em duas partes. E eu vou mostrar no detalhe essas duas partes, porque o cabo é encaixado bem na base. E isso não prejudica a envergadura da Vara, tá? E olha só, de 3 a 7 libras. É isso mesmo, 3 a 7 libras. Ou 4 a 10 libras. Ou 6 a 12 libras. Tem outras libragens também, tá? Eu estou mostrando mais essas libragens menores. O link vai estar aqui na descrição. Mas tem outras libragens também. Eu vou abrir aqui para você ter uma ideia. Então vamos lá, olha só. Que legal. Deixa eu puxar só aqui para despoluir. Vou mostrar aqui, é a mais levinha. De 3 a 7 libras. As outras são idênticas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as características dessa Vara. Então você tem dois compartimentos aqui, ó. Um vem o cabo, tá? E o outro vem a Vara. Isso facilita muito, porque ela fica uma Vara bem pequenininha para você carregar. Então é fácil de carregar, fácil de transportar. Hoje tem muita dificuldade de transportar material, até em avião e tudo mais, né? E o encaixe, tá vendo? É bem no cabo, pessoal. Isso facilita porque aí a tua Vara, ela passa a ter a envergadura completa dela. Ela passa a ter a envergadura desde o cabo dela até a ponta, completíssima. Você não tem o problema de ter uma emenda no meio da Vara, né? Fica bem simples. Você vai encaixar ela aqui, ó. Então, seria o ideal mesmo de encaixe. Cachou, pronto. Acabou. A Vara tá completinha. Aí ela passa a ter 5.8 de tamanho. Já vem com ponteira anti-enrosco. O que facilita demais a conta. Ponteira anti-enrosco. Todos os passadores são Fuji, Fuji mesmo, tá? O pessoal gosta demais, né? Todo pescado, é Fuji, é Fuji. Olha só, pessoal. Uma varinha. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que varinha top, top, top. 5.8 pés. Dá 1,73. Ela tem de 3 a 7 libras. Tá? Arremessa isquinhas de 2 a 7 gramas. É ultra light. Legal, o pessoal tava pedindo. Vara muito bacana. A ação dela é moderada. A ponteira é moderada, tá? Não é uma vara mole. É uma vara própria pra esse tipo de isquinha mesmo. Você bateu plugue pequeno. Power ultra light. Iscas pequenininhas. Pessoal, isso aqui pra você, de repente, trabalhar aí, por exemplo, um camarão de whey. Pra você trabalhar aí pluguezinhos pequenininhos. Por exemplo, a tapinha da KV. Ou até mesmo a lipstick da KV. Ou até iscas pouquinho mais levezinhas. Cigarrinhas pequenas e tudo mais. Isso aqui vai, ó. Mamão com açúcar. Você vai ter facilidade de você conseguir arremessar suas iscas. É simplesmente sensacional. Fora que é uma vara muito, muito, muito bem feita. Ela já é toda de cortiça. Cabo bipartido. E essa parte do encaixe, olha só. Acabou com a varinha bem pequenininha. Pra você poder levar e carregar ela no seu transporte. É bem, 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 bem bacana. Eu gostei demais desse material. Todas as livragens estão aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Pessoal, tá? Pediram muito. Não é tão fácil. Principalmente nessa livragem menor, né? Pra isquinhas bem pequenas. Na ultralight de 3 a 7 libras. Ficou top, top, top demais. Tem todas as outras livragens também, tá, pessoal? Vem, tá aqui na descrição do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam no canal, se você não é inscrito. E deixa aquele joinha pra gente, que é muito importante pro YouTube divulgar mais o nosso conteúdo. Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho